Pra que viver fingindo, se a gente sabe que não tá tudo bem Você é tão distante, até parece que tem outro alguém E eu indiferente, me enganando primeiro, pra depois te enganar Sentimento a gente sabe que existe, e quanto mais a gente insiste, não dá, não dá Se é pra ser, tem que ser verdadeiro, não aguento mais essa dor Se eu me dou pra você por inteiro, não quero um pedaço de amor De repente a paixão foi embora, e a gente sequer nem notou Ou a gente se entende agora, ou assume de vez que acabou Pra que viver fingindo, se a gente sabe que não tá tudo bem Você é tão distante, até parece que tem outro alguém Eu indiferente, me enganando primeiro, pra depois te enganar Sentimento a gente sabe que existe, e quanto mais a gente insiste, não dá, não dá Se é pra ser, tem que ser verdadeiro Se é pra ser, tem que ser verdadeiro, não aguento mais essa dor Se eu me dou pra você por inteiro, se eu me dou pra você por inteiro Se eu me dou pra você por inteiro, não quero um pedaço de amor De repente a paixão foi embora, e a gente sequer nem notou Ou a gente se entende agora, ou assume de vez Se acabou Se é pra ser, tem que ser verdadeiro Se é pra ser, tem que ser verdadeiro, não aguento mais essa dor Se eu me dou pra você por inteiro, não quero um pedaço de amor De repente a paixão foi embora, e a gente sequer nem notou Ou a gente se entende agora, ou assume de vez que acabou Ou assumir de vez que acabou Ou assumir de vez que acabou Ou assumir de vez Pra que viver fingindo Ou assumir de vez que acabou necessity A foi onde que acabou Sangue Minha Obrigado.